Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantanista de química do Poliedro e hoje eu vou ajudar você a resolver essa questão, vamos lá. Nessa questão ele fala o seguinte, que um estudante realizou um experimento para avaliar a reatividade dos metais chumbos, zinco e ferro. Para isso, mergulhou em separado uma pequena placa de cada um desses metais em cada uma das soluções aquosas dos nitratos de chumbos, zinco e ferro. Então gente, só para explicar o que ele está fazendo, ele quer saber o que vai acontecer quando eu alterar os metais que eu estou colocando nesse experimento inicial com a mudança da solução que eu estou colocando. Eu já vou explicar como isso está acontecendo, mas antes de eu poder explicar eu queria falar para você que eu vou dividir esse exercício em algumas partes. Então para eu poder te explicar exatamente como esse experimento funcionou, eu não vou ler a questão inteira, eu vou explicar para você só essa primeira parte inicial. Então essa primeira parte inicial quer dizer que ele foi testando com metais, com placas metálicas diferentes, ele foi testando soluções como sempre o mesmo ânion, só mudando o cátion, tá bom? E aí a partir disso, né, dessas possibilidades binárias aí que eu tenho, né, que ele montou uma tabela e nessa tabela ele foi marcando, né, o que acontecia quando eu colocava um certo metal com uma certa solução que tinha esse nitrato com o cátion alterando, tá? E ele foi anotando isso. E aí o que aconteceu? Ele coloca assim quando ele observar a formação de um sólido sobre essa placa de metal, tá? E ele coloca um não quando ele não observar nada. Gente, é o seguinte, aqui para a gente entender o que de fato está acontecendo, a gente precisa lembrar daquele processinho de dióxirredução, né? Na verdade a gente tem que lembrar do processo de redução e lembrar o que o processo de redução realiza. Então quando eu tenho, por exemplo, né, eu tenho aqui, vamos imaginar, eu tenho esse meu metal que eu estou utilizando, vou fazer um desenho bem simples, tá? E aí nesse metal, que no caso é meu eletrodo, e nesse exercício esse metal pode mudar, pode ser chumbo, pode ser zinco, pode ser ferro, Então, depende do momento, né, que ele está utilizando esse experimento, ele vai fazer as combinações aí. Quando eu começar a observar a formação de sólido, né, sobre essa placa, gente, a gente tem que lembrar o que está acontecendo aqui, quer dizer que o cátion presente na solução, por exemplo, aqui, ó, o cátion PB2+, presente nessa solução, recebeu elétrons, reduziu e virou o quê? Chumbo sólido. E aí esse chumbo sólido começa a se aglomerar, então, nessa placa. Então sempre quando a gente estiver falando que houve a formação de sólido, galera, a gente tem que pensar que aqueles cátions que estão na solução que eu coloquei, então os cátions ou o PB2+, ou o zinco 2+, ou o FE2+, eles estão sofrendo redução e virando PD0, zin0 e FE0, tá bom? Então eles estão reduzindo aí. Por que isso vai ser importante? Porque utilizando esse raciocínio inicial, eu consigo então pensar aqui, olhando essas combinações, em quais momentos eu vou ter a redução desses íons. Repara aqui comigo, quando eu uso a placa metálica, eu não tenho redução nenhuma desses íons, nenhum desses íons aqui, no caso nenhum desses cátions que está nessas soluções diferentes, vão reduzir. Então eu não consigo tirar nenhuma informação disso aqui, tá? E por que eu estou fazendo essa análise? Porque essa análise vai ser muito importante para o resto do exercício, tá bom? Quando eu já, quando eu coloco o metal de zinco, eu observo o seguinte, eu observo que houve a formação de sólido quando eu coloquei nitrato de chumbo, e eu observo também que houve a formação de sólido quando eu coloquei nitrato de ferro, mas eu não observei a formação de sólido quando eu coloquei nitrato de zinco. Gente, qual a conclusão que vocês deveriam chegar aqui? Vocês deveriam chegar aqui olhando só essa tabela do zinco, que entre o Pb²+, En²+, F²+, o Zn² é aquele que vai ter o menor potencial de redução. Porque quando eu coloco a mesma placa metálica, ele é o único que não reduziu. Então se ele é o único que reduziu, o potencial dele, comparado com os outros dois, tem que ser o menor. E aí eu já coloquei isso aqui embaixo, tá? Que o potencial do zinco, no caso seria da espécie zinco, vamos falar assim, do elemento zinco, é o menor de todos, porque para o mesmo metal ele simplesmente não reduziu. E aqui você vai ver também o que vai acontecer para o ferro, tá? No ferro, quando eu coloco o metal ferro, eu observo a redução do chumbo, mas eu não observo a redução do zinco. Então realmente esse zinco deve ter esse potencial de redução menor. Só que o problema aí é que, olhando só para quando eu estou usando o metal de zinco, eu não sei se o chumbo ou se o ferro, qual dos dois nesse caso aí, vai ter o maior potencial de redução. Eu sei que os dois possuem potenciais de redução maior que o zinco, mas eu não sei qual é maior que quem. Como que eu olho isso? Eu só coloquei aqui, exemplificando, que eu estou analisando quando eu coloco o metal de zinco, eu observo que houve a formação de Pb sólido e eu observo que houve a formação de Fe sólido, só que agora eu preciso descobrir qual desses dois elementos aqui tem maior potencial de redução. Como eu olho isso? Eu vou para a minha terceira mudança. Nessa minha terceira mudança, onde eu uso ferro, eu observo que apenas o chumbo reduziu, apenas o chumbo tornou-se Pb0 e formou esse sólido. Então, se para o mesmo metal, apenas um cátion se tornou metálico, se tornou sólido, significa que este cátion que teve a capacidade de reduzir é o que vai possuir melhor potencial de redução. Faz sentido? Porque agora eu precisava comparar o Pb2+, com o Fe2+. Para mesmo a placa, o Fe2+, não teve o poder de reduzir. Então, esse potencial dele, se comparado com o Pb2+, deve ser menor. Então, qual a conclusão que eu tirei desse exercício? Que entre essas três espécies do autotartano, quem possui maior potencial de redução é o chumbo, seguido do ferro, seguido do zinco. Isso vai ser muito importante para a gente continuar a análise do exercício. Vamos, enfim, tá? Agora, esse primeiro teste que a gente fez é para entender a primeira parte do experimento. Agora sim, vamos para o que a questão pede, que é a segunda parte, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Nessa segunda parte, agora a gente vai usar os dados que a gente obteve no primeiro experimento, onde o Pb apresenta maior potencial de redução, seguido do ferro, seguido do zinco, tá? Que não tem potenciais menores. A gente vai usar essa informação para conseguir resolver o exercício, tá bom? Vamos lá. Ele falou que nas três montagens, né? O conteúdo do Becker 1 era uma solução aquosa de sulfato de cobre, de mesma concentração. E essa solução era renovável na construção da pilha, né? Beleza. O eletrodo ocorria... O eletrodo onde ocorria a redução, ganho de elétrons, era formado pela placa de cópia mergulhada em CuSO4. Então, ele está falando para a gente, gente, que é nesta cuba aqui, tá? Nesta cuba da esquerda, onde eu vou correr... Onde vai ocorrer a redução. Então, é nesta cuba da esquerda agora que eu vou observar o aumento aqui, né? Dessa massa de CO2+, que vai sair da solução e vai começar a se aglomerar nessa placa metálica de cobre, tá? É isso que ele está falando para a gente. Só que do outro lado, né? Ele precisa usar, então, se esse lado está reduzindo, ele precisa colocar uma cuba onde vai ocorrer a oxidação, certo? E aí ele fala que nessa outra cuba, da cuba da direita, onde eu espero acontecer a oxidação, ele vai usar uma placa de um dos metais. Ou ele vai usar a placa de chumbo, ou ele vai usar a placa de zinco, ou ele vai usar a placa de ferro, tá bom? A gente já sabe os potenciais de cada placa, porque a gente sabe o potencial... Sabe que o potencial de redução do chumbo é maior, depois o menor seria do ferro e o menor de todos do zinco. Então, a gente já sabe os potenciais de redução qualitativamente, né, dessas placas aí. E aí ele pergunta para a gente o seguinte, né? O estudante mediu a força eletromotriz, né, a partir desse voltímetro aqui, e obteve os valores de 0,44, 0,75 e 1,07. O que ele quer que a gente faça é que a gente faça uma analogia desses potenciais aqui, desses ADPs, com o tipo de metal que eu estou usando. Como que eu vou fazer isso, gente? Olha que legal aqui, ó. Antes de eu mudar o slide, eu só quero que você reveja o que existe que está te pedindo. Ele quer, então, que a gente considere a redução do seu 2+, que está nessa solução virando seu 0, e que agora essa parte da direita é onde vai ocorrer a oxidação. Oxidação de quem? De um desses metais que eu estou usando aqui, né, então, ou chumbo, ou ferro, ou zinco, né, em cada momento que eu for estar usando aí, eles vão estar oxidando, tá bom? E aí, a partir disso, eu vou calcular a DDP. Só que essa DDP, ele não nos dá para a gente, a gente não sabe os valores corretos do potencial de redução do chumbo, nem do ferro, nem do zinco. Mas a gente sabe qualitativamente que o do chumbo é maior, depois o menor do ferro e o menor de todos os do zinco. E aí, quando ele dá esses valores para a gente aqui, a gente já consegue encontrar qual DDP vai ser respectiva ao metal que eu estou usando. Como assim, Mari? Dá uma olhada, ó. Lembra que a variação desse potencial é dado pelo potencial de redução daquele que vai reduzir, ou seja, pelo potencial de redução do cobre, certo? Menos o potencial de redução daquele que vai oxidar? Hum, quem vai oxidar vai ser o maior do chumbo, quando eu estiver usando o chumbo, o maior do ferro e o maior do zinco, certo? Então, para eu saber qual é de qual, dá-se eu pensar aqui qualitativamente nos valores de potenciais de redução de oxidação. Dá uma olhada, gente. Se o PD possui maior potencial de redução, a hora que for substituir aqui, porque são esses caras que vão oxidar, né? Então, a hora que for substituir o valor do potencial de redução do chumbo aqui, vocês concordam que quanto maior for o potencial de redução daquele que estiver oxidando, pela fórmula menor vai ser a DDP? É isso que vocês precisam observar, tá? Se aqui fosse, por exemplo, 30, 20 e 10, certo? Quando eu colocasse o 30 aqui, esse 30 por ser um número maior, né? Esse cara não muda, vai produzir uma DDP menor. Esse 20, se eu substituísse aqui com esse valor que não muda, esse ΔE teria um valor intermediário. E se esse cara sendo 10, né? Estou chutando valores só para vocês tentarem entender matematicamente. A hora que eu coloco esse 10 aqui, considerando esse cara constante, porque sempre vai ser CO2 mais virando CO0, esse ΔE daria maior. Então, qual que é a conclusão que vocês precisam chegar, gente? Que quando maior for o potencial de redução daquele que vai oxidar, quem que vai oxidar nesse caso? Ou a chuva, ou o ferro, ou o zinco, menor vai ser o ΔE. Qual é o menor ΔE que a gente tem? 0,44. Então, esse ΔE, esse ADDP, deve estar ligado com aquele metal, e estou utilizando aquele metal que tem o maior potencial de redução. Quem é? O chumbo. Fechou. Já aquele que nos dá o valor intermediário, que seria o 0,75, só pode estar ligado àquele que possui o potencial de redução intermediário, que é o ferro. Então, esse ferro tem que corresponder para a gente com essa DDP de 0,75, certo? Porque o potencial de redução dele não é nem tão grande, mas nem tão pequeno. Então, não pode me fornecer uma DDP muito grande, mas também não pode me fornecer uma DDP muito pequena. Então, esse 0,75 só pode estar ligado ao ferro. E, por fim, aquele que possui o menor potencial de redução, olha que eu for resolver essa continha aqui, ele vai me fornecer a maior DDP, certo? Porque quanto maior o potencial de redução daquele que for oxidar, menor o ΔE. Então, se eu tenho esse menor valor de potencial de redução daquele que vai oxidar, eu vou ter o maior ΔE. fazendo com que o zinco seja responsável por essa DDP de 1,07. Então, eu teria, olha aqui, letra A, né, gente, a resposta. O chumbo contribuindo com a menor DDP, porque ele possui o maior potencial de redução, né? Ele vai oxidar, mas ele tem esse maior potencial de redução. O zinco, né, ele vai contribuir com a DDP de 1,07, porque como o potencial de redução dele é pequeno, né, menor de todos aí, ele não vai afetar muito essa DDP nessa conta aí. E, por fim, o ferro, como ele é valor intermediário, né, de potencial de redução, ele também vai dar um valor intermediário de DDP. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ficado claro esse exercício, não existe o fácil. Ele pede que a gente interprete muitos fatores, né, que acaba confundindo uma enunciada muito grande. Então, mesmo se não tenha ficado claro, por favor, entre em contrato, que a gente tenta resolver esse problema, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Bons estudos estão juntos.